Fala aí meus parceiros, aqui quem fala é o Clash Wonderbot e mais um vídeo de Dead Rising parte 12. Já que não é 6 horas, agora eu vou dar uma enrolada no tempo, por causa que o caso que eu irei fazer é 6 horas da manhã. Deve ser mais ou menos umas 15 para as 5 se não me engano. Então eu vou dar uma enroladinha e quando chegar mais ou menos a hora eu chego chegando na sala de segurança. Vou checar o relógio? É, em 10 para as 5. Então dá para fazer uma coisinha. Vou matar alguns zumbis aqui, zoar um pouco. Vou tentar não gastar a arma. Eita! Rainha! Caraca, muito mais resistente o zumbi de noite. Caraca, que chato! Aê! Caraca, mano! Que cara chato! Pelo menos eu estou ganhando tempo. Nossa! Facilitou tudo! Caraca, já dei 3 voadores e o outro não morreu. 4 É, morreu com 5. Eu vou pegar a arma de novo. Caraca, confusão! Eita! Caraca, está resistente a esses bichos, mano! Ah! Agora sim! Ah, mano! Pelo amor! Caraca, mano Ah, vamos lá Passar de segurança logo Que o risco é menor De fazer M Caraca, eu me peco As vezes, mano Chato Acho que já está na hora de voltar Também me pergunto Como chegamos a esse ponto Nossa, mano Quando a gente quer que o tempo demore a passar Ele não passa Mas quando é pra passar Ele passa rapidinho, mano Botei um cadeado nesse troço aí Para as fotos não se apagarem Porque quando tu excede o limite de 30 fotos As fotos vão se apagando automaticamente Então as que eu botei o cadeado Não irão se apagar E essas fotos serão outras Para uma missão que eu vou fazer em breve Ai, meu Agora sim Isso não pode ser bom É, o Brad já foi na frente Nem espelou o Frank West É, vamos resolver essa parada logo Porque antes que o troço fique feio Ah, ótimo Vamos rápido Não dá bem que a esquiva me ajudou Porque às vezes ela atrapalha mais do que ajuda Ai, ai Agora é a hora da verdade Sério que eu ia precisar fazer isso? Pô, agora ele tá de hack Ó, armazinha pelona Olha lá, o Barnaby Ei, é o professor Olha lá Se nós não fazemos algo O professor vai acabar com um zumbi É, vamos resolver a parada logo É, vamos resolver a parada logo Eu recomendo que vocês fizerem o que eu vou fazer Porque com o negócio da velocidade Vai ser mais fácil de chegar perto dele Ele irá errar o tiro Porque você vai estar três vezes mais rápido que ele Não desiste não Só assim que dá pra derrotar ele É o jeito mais fácil, eu acho Caraca Vá, o Indymeyer em frente O Indymeyer em frente Pode levar ele para a sala de segurança, Roma? Sorvou para o Frank a dura trava de levar esse professor. O sedativo está acontecendo. O professor não vai se acordar em breve. Eu consegui parar a dor, mas ele está correndo um fervor. Ele precisa de medicina. Um fervor. Medicina, não é? O que estamos fazendo aqui? Eu não acredito nisso. Eu posso ficar enrolando agora. Caraca! Ainda bem que fui rápido. Ah, pela madrugada. Assim não dá. Vou fazer o suco de velocidade que vou precisar. É porque eu vou tomar um suco de laranja agora. Eu vou salvar no banheiro. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, um favorito. Comentem, compartilhem. Fazem o que vocês acharem certo. Para adavancar. Seguem no canal. Então, vou me despedir por aqui. Beleza, então. Valeu, falou e até mais! Fui! Tchau! Tchau!